Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, muito bom dia você ouvinte da Nova Difusora AM em 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos. Um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, que sempre traz assuntos de muito interesse para você ouvinte, que está ligadinho aqui conosco todas as manhãs na Nova Difusora. Temos hoje aqui nos trabalhos técnicos o Domingo José, na supervisão o Miguel Jaques e a competente jornalista Raquel Duarte na produção de todos os textos, nos acompanhando sempre aqui. Você que quer participar, liga para a gente aqui pelo número 3681 1134 e também pode nos assistir pelo Facebook, é o Facebook barra Unifiel. Já estamos lá conectados, você pode nos assistir e ver aqui a presença dos nossos ilustres advogados. A maioria deles, eu acho que é a totalidade formado pelo Centro Universitário Unifiel. Temos então, primeiramente, que vai participar conosco aqui falando sobre direito, sobre direito trabalhista, sobre direito previdenciário, sobre direito médico e biomédico, que hoje eu acabei aprendendo mais uma, que existe essa modalidade hoje de o direito médico, a especialidade do direito médico. Vamos começar então, para dar o seu bom dia, o doutor José Miguel Guilherme Ramos Fernandes Viana, que é especialista em direito do trabalho e criminal, mestre em direitos fundamentais e professor universitário lá do Unifiel. Bom dia, doutor José Guilherme. Bom dia, Júlio. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui dessa rodada do Unifiel 60 Minutos. Gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas, doutor Wagner de Santos Teixeira, meu amigo, meu colega, meu sócio, meu companheiro, uma pessoa que sempre me ensinou muitas coisas, doutor Marcos Trindade de Ávila, um advogado experiente da comarca, com um excelente trabalho realizado, é um prazer estar em sua companhia, meu amigo, presidente da Comissão do Jovem Advogado da UAB de Osasco, o Arthur Weck, uma pessoa que eu tenho também muita estima, e gostaria, Júlio, de mandar um abraço também para o professor Antônio Claudio da Costa Machado, grande professor. Doutor Costa Machado, muito bem. Tirou uma semana de férias, deve estar escrevendo lá em Campos de Jordão, se estiver nos ouvindo, um abraço, professor, e, em especial, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Nova Difusora. Ô, doutor José Guilherme, você já quase pode tomar o meu lugar aqui de apresentador, você já apresentou todo mundo da mesa, mas eu vou fazer as honras da casa e também dar o bom dia especial aqui para o doutor Wagner do Santos Teixeira, que é o advogado, doutor Wagner do Santos Teixeira, advogado, especialista em direito penal e previdenciário, formado pelo Unifiel e palestrante em direito previdenciário. Muito bom dia, doutor Wagner. Muito bom dia, Júlio. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez dessa rodada. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem aí via Facebook, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentar também o doutor Arthur Ivec, e o meu amigo aqui, doutor Marcos Ávila, é uma honra estar aqui nessa mesa hoje. Vamos dar também um bom dia ao doutor Marcos Trindade de Ávila, que é especialista em direitos trabalhistas, ex-presidente da Casa Maria Maia, que atende crianças com paralisia cerebral severa, e é presidente da Comissão de Solidariedade da OAB Osasco. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Júlio. Bom dia aos colegas. É uma satisfação estar aqui participando dessa rodada, à frente da Unifiel, porque a Unifiel, para nós, é uma entidade que nós estimamos muito, temos muito carinho por ela. Muito bem. E, finalmente, aqui o bom dia ao doutor Arthur Ivec, que é especialista em direito médico e biodireito, é presidente atual hoje da Comissão de Jovem Advogado e apoio da OAB Osasco. Muito bom dia, então, doutor Arthur. Bom dia, Júlio. Quero cumprimentar os colegas, dizer que é uma honra estar aqui e agradecer o convite e a oportunidade. Muito bem. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, o que é que significa o curso de direito, o que é que significou na vida de vocês o curso de direito, especialmente nesse centro universitário que tem uma característica tão tradicional aqui na nossa região, em Osasco especialmente, que representa tanto para muita gente. Por favor, doutor José Guilherme. Bom, Júlio, eu, na oportunidade que tive, já disse aqui que o direito, para mim, significou uma mudança muito grande na minha vida, na minha vida como pai de família, na minha vida como cidadão. Na época que resolvi fazer direito, já tinha meus 40 anos de idade, mais ou menos, já era casado, tinha duas filhas, na época era secretário municipal do município de Carapicuíba, quando percebi que minha vida estava totalmente dependente de um interesse político. Amanhã, no outro dia, o prefeito da cidade poderia decidir me exonerar e eu faria o quê? Se eu estava já distante do meu mercado de trabalho, etc. Foi quando eu resolvi estudar de novo. Resolvi me levantar da cadeira, procurar a Unifiel, me inscrever na faculdade de direito, e a faculdade de direito e a Unifiel transformou a minha vida. Hoje, eu fiz já, além da faculdade, no Unifiel, eu fiz o curso de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais, que também gerou uma mudança muito grande na minha vida. E hoje, além de advogado, eu sou professor. Então, veja só, com 40 anos, resolvi fazer direito, consegui me integrar no mercado de trabalho como advogado, e, além disso, consegui me transformar em um professor de direito. Então, isso é uma... Eu gosto de dizer por quê? Porque nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você buscar uma realização profissional. Então, o ouvinte que também deseja mudar a sua vida, que também tem o sonho de iniciar uma nova profissão, que tenha coragem, se levante imediatamente, procure uma instituição como Unifiel, faça sua inscrição, porque só conclui o curso quem um dia inicia. Aquele que fica sempre na vontade, gostaria de ser advogado, gostaria de ser médico, enfermeiro, professor de educação física. Se não começar a faculdade, nunca vai terminar. Então, eu sou muito grato à Unifiel. Foram momentos de cinco anos maravilhosos na graduação, de ir lá, extrair tantos amigos, professores e colegas. No mestrado, foi maravilhoso, uma mudança radical na minha vida. Então, eu sou muito grato à Unifiel, e hoje estamos aqui para dizer e convidar todos os colegas, todos os ouvintes, procurem a Unifiel. Quer fazer uma faculdade renomada, uma faculdade que pode mudar a sua vida? A Unifiel está aí, dentro da nossa região, de portas abertas para receber todo mundo. Que bom. Agora, o doutor Wagner, e o mercado de trabalho para quem decide cursar direito? É um mercado que está em expansão, está meio estagnado. Como é que você tem visto a profissão de quem se forma em direito e depois, provavelmente, já presta a prova para a OAB? Julio, a sua pergunta é excelente, porque o direito, por si só, além de trazer um vasto conhecimento, ele permite, na verdade, você se tornar profissional em diversas áreas. O mercado de trabalho, para quem faz direito, geralmente, linca o direito com o exercício da profissão, da advocacia. Mas o direito te permite, na verdade, atuar em várias áreas. Então, você pode se tornar um promotor de justiça, um juiz. Temos exemplos de colegas que se formou conosco, que hoje prestaram concurso para a magistratura, permite você se tornar tabelião. Então, o mercado de trabalho, para quem se forma em direito, é um mercado extremamente amplo. Existem aqueles que optam por prestar o exame da ordem e buscar a atividade de advogado, mas existem aqueles que se formam em direito e se dedicam exclusivamente à área de professor. Vão lecionar, né? Então, você tem aqueles também que prestam outros concursos, como, por exemplo, para delegado, e não necessariamente você precisa fazer, prestar o exame de ordem, né? Mas o mercado é extremamente amplo, é um mercado dinâmico, né? Haja vista, está aqui o nosso, o meu grande amigo, o professor Arthur, que se formou em um nicho do direito, que é um nicho que está em amplo desenvolvimento, é um ramo totalmente novo, direito biomédico, né? E, ao mesmo tempo, é um direito atual. Então, o mercado de trabalho é extenso, é muito amplo mesmo. Que bom. Agora, o doutor Marcos, que é presidente da Comissão de Solidariedade Solidariedade da OAB Osasco. Explique um pouquinho para o nosso ouvinte o que é, como é que funciona essa Comissão de Solidariedade e como é que a população pode ter acesso a esse serviço prestado pela OAB Osasco. A OAB tem a preocupação, em suas diversas comissões, em atender o cidadão como um todo. Essa comissão, especificamente, ela foi criada no sentido de que a gente possa fazer parcerias com o município, com os poderes instituídos, no intuito de fazer campanhas, campanhas necessárias, campanhas do agasalho, que é a atual campanha que está em desenvolvimento, campanhas de alimentação, campanhas de vacinação. Ajuda num todo, a OAB procura ajudar num todo o cidadão. E a OAB está de portas abertas para o cidadão, né? Aquele cidadão que se sente violado dos seus direitos, aquele cidadão que tem preocupação em resolver os seus problemas, ele pode procurar a OAB e pedir auxílio. A OAB vai sempre orientá-lo, vai estar sempre encaminhando para que obtenha uma solução para o seu problema. A OAB fica localizada em Osasco, a subseção de Osasco é na Avenida... Avenida das Flores. Avenida das Flores. Do lado do fórum. Do lado do fórum. Quer dizer, é fácil o acesso porque é só perguntar onde é que fica o fórum de Osasco e ali estará ao lado a subseção da OAB. Sem dúvida, exatamente isso. Ok. Doutor Arthur Weck, acionar um pouquinho você agora, que é um jovem advogado, tem apenas 26 anos, presidente da Comissão do Jovem Advogado e Apoio Profissional. Agora, Arthur, você é especialista em direito médico e biomédico. O que é isso? Então, Júlio, é um curso que vem sendo difundido recentemente, né? Eles tratam basicamente da relação médico-paciente, né? Na verdade, o direito médico. Tanto a relação de um procedimento cirúrgico que deu errado, uma negativa de tratamento também com relação ao plano de saúde. A gente também traz termos novos como hotelaria hospitalar, como, por exemplo, o fato de você estar internado e não necessariamente ser aquele grupo médico daquele hospital. Então, ele divide o setor médico em setores e aplica as relações de direito pertinentes. O biodireito, ele já é mais uma questão moral do atendimento médico. Por exemplo, determinar se o procedimento adequado foi praticado pelo médico de acordo com a moral que se esperava daquele profissional. Muito bem. 11 horas, 12 minutos. Você está ouvindo aqui conosco o programa Unifiel 60 Minutos e pode nos assistir também pelo Facebook. Facebook barra Unifiel. Deixe lá seu comentário, faça sua pergunta aqui para os nossos ilustres advogados. Doutor José Guilherme, ontem à noite eu estava assistindo ao Fantástico e todos sabem que terminou a Copa do Mundo ontem e a próxima Copa será realizada no país lá do Oriente Médio chamado Catar. E o repórter lá do Fantástico dizia o seguinte, olha, já houve denúncia de que as obras dos estádios estão utilizando mão de obra escrava vinda de outros países do Iêmen, da Índia, de outros países ali bem próximos ao Catar. O que é que caracteriza, você que é especialista em direitos trabalhistas, o que é que caracteriza a mão de obra escrava? Veja só, Júlio, o cidadão, ele tem que ter o direito de ir e vir, certo? Primeira coisa, né? Então, se alguém limita esse direito, já é uma irregularidade. Na área do trabalho, o empregado, ele tem suas obrigações, mas também tem os seus direitos. Os direitos trabalhistas, eles são tão importantes, aliás, são direitos fundamentais, né? O direito ao salário é um direito fundamental, porque é do salário que o trabalhador mantém a sua família. Não é isso? Então, se os direitos trabalhistas, eles são direitos irrenunciáveis, né? Nem mesmo o próprio trabalhador pode renunciar certos direitos trabalhistas, claro. Portanto, se numa relação entre empregado e empregador, os direitos trabalhistas não estão sendo respeitados, você já está diante de uma irregularidade, né? Agora, quando os direitos estão ausentes de uma relação, o que é uma relação entre um empregado e empregador? O que é ser empregado? Qual a diferença entre empregado e trabalhador? Empregado é aquele que, na relação dele com o empregador, estão presentes alguns requisitos. Esses requisitos estão estabelecidos no artigo 2º e artigo 3º da CLT. Então, para que uma relação seja de emprego, é necessário estar presente a habitualidade, a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade. Se esses requisitos estiverem presentes na relação, nós temos uma relação de emprego. Faltando qualquer um desses requisitos, nós temos uma relação de trabalho. Tá certo? E o que isso significa? Significa ter uma relação de emprego e uma relação de trabalho, a diferença é como isso vai ser gerida, essa relação. Tá certo? Agora, uma relação próxima de uma relação escrava é aquela relação que entre o seu empregado e o empregador, entre o trabalhador e o contratante, quando é numa relação de trabalho, estão ausentes, não estão sendo respeitados os direitos legais, bem como não estão sendo respeitados os direitos de ir e vir do cidadão. Isso não acontece só... Lá no Catar? Lá no Catar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos de forma corrente informações de situações análogas a de trabalho escravo. Nós tivemos uma marca importante no Brasil aqui de jeans, que há pouco tempo, uma marca importante, que é vendida em todos os shoppings do nosso país, também teve uma informação de utilização de mão de obra escrava, ou análoga à escrava, não é mais escrava, porque a escravidão não existe mais. Aquela escravidão que a gente conhece de amarras nos pés, correntes nos pés, não poder sair do local, ter uma alimentação muito restrita. Nós não temos mais aquela relação explícita, onde as pessoas eram negociadas como coisas, como se fossem coisas. Mas nós temos uma situação análoga, que é aquele trabalhador que vem, que é submetido a um trabalho e acaba sendo submetido a um trabalho de forma forçada, ser o direito de poder ir embora. Isso acontece não só no Catar, mas no Brasil e eu acho que em uma boa parte do mundo ainda. Você tem algum exemplo para dar para a gente, doutor Wagner? Inclusive, quando a gente pensa na escravidão, a gente está sempre relacionando com países da África, por exemplo, mas essas coisas acontecem no quintal da nossa casa. Eu sou morador de Carapicuíba, nasci e fui criado lá. E lá em Carapicuíba tem um bairro chamado Jardim Planalto e tem um parque imenso lá. Então, todo domingo, todos os ouvintes quiserem comprovar o que eu estou dizendo, vocês podem ir lá. Todo domingo tem uma comunidade muito grande de bolivianos. Eles chegam todos os dias entre seis e seis, todos os domingos entre seis e seis e meia da manhã, doutor Marcos, para jogar futebol. e eu recebi lá no escritório um cliente que veio tratar de uma questão, de uma relação comercial, né, entre a oficina de costura dele e lá, a gente acabou estabelecendo uma amizade e ele começou a relatar quais eram os problemas enfrentados por esses bolivianos. e eu fui nesse parque, constatei, comecei, criei uma afinidade muito grande com esses bolivianos e, por incrível que pareça, esses bolivianos, eles, muitos deles, desenvolveram oficina de costuras muito precárias, né, e eles prestam serviço, entre aspas, para grandes, grandes lojas da José Paulino e Bom Retiro, que, para os nossos ouvintes que não conhecem, são os centros aqui onde vende muita roupa, né, então, eles acabam trabalhando aí entre 16, 20 horas por dia para ganhar aproximadamente 50 centavos, doutor Zé Guilherme, e um real por peça. Poxa, e eles ficam na mão desses grandes empresários, né, então, ficam muitas vezes impedidos de sair do recinto do trabalho enquanto não entregarem aquela demanda que está lá para a produção. eu pude constatar através de fotos que esse cliente que se tornou meu amigo pessoal, fotos de oficinas de outros bolivianos totalmente fechadas com tapumes, janelas e portas, exatamente para evitar que o som se propague e aí os vizinhos não façam denúncias para os órgãos competentes, né, e a situação é tão grave que eles fazem uma análise com a economia do país, ou seja, o Brasil e Bolívia e eles chegam a uma conclusão de que ainda dentro dessa situação que são submetidos é viável prestarem esse trabalho, né, escravo, contemporâneo, que eu assim preferia dizer, e eles começam a trazer, então, parentes, amigos da Bolívia, então, a quantidade de bolivianos na cidade de Carapicuíba trabalhando nesse regime análogo ao escravo é enorme, viu, Júlio? Muito bem, 11 horas 20 minutos, olha, ouvinte, fique atento, então, se você se deparar com uma situação dessa, faça a denúncia, porque é muito ruim para nós, em pleno século 21, ainda observarmos que isso ocorra, né, na nossa sociedade, a escravização de pessoas que ficam lá num ambiente totalmente insalubre, sem luz, sem ventilação, trabalhando 18, 20 horas por dia, né? Agora, o doutor Marcos, o senhor que é especialista ainda em direito trabalhista, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a proposta lá de reforma trabalhista que mexeu bastante com essa consolidação das leis trabalhistas que é a CLT, quais os aspectos que mais foram mexidos, o doutor Marcos, e se funcionários e patrões ganharam ou perderam com essas mexidas na legislação trabalhista? É uma oportunidade muito positiva poder falar da reforma trabalhista, né? A reforma, ela tinha com o intuito, né, de trazer uma evolução à relação de emprego, né? e existe ainda muita coisa a ser discutida a respeito. Não existe um consenso ainda, nem por parte do Poder Judiciário, nem por parte dos advogados, de como essa reforma é positiva ou ela é negativa. Eu tenho uma opinião pessoal, né, na simples leitura da reforma, né, da legislação, eu entendo que há uma necessidade de evoluir e essa reforma, ela traz alguma evolução, principalmente no aspecto da liberdade, liberdade de negociação, liberdade de uma composição de um acordo, liberdade no sentido de que o empresário, ele fique um pouco menos engessado, né? Quando foi implantado a CLT e o regime trabalhista, foi no sentido de que nós não tínhamos regras e nós precisávamos de regras. Claro. Mas com a evolução, dos anos, do tempo, né, da evolução da sociedade como um todo, essa mudança se faz necessária. Você vê que nós temos empresários no país que não conseguem desenvolver um trabalho em função da carga tributária, né, que é um outro assunto também que nós deveríamos estar preocupados em fazer essas modificações. Só um exemplo, doutor, se o trabalhador ele ganha, por exemplo, mil reais por mês, tem uma carga tributária aí para o empresário pagar que chega a dois mil reais, por exemplo? Exatamente. É mais ou menos o dobro. Mais ou menos o dobro do salário. Do salário. Aí depende do acordo coletivo, depende de algumas categorias que têm um pouco mais de privilégios, mas tudo isso negociado. Então, existe, a meu ver, essa necessidade dessa evolução. E o empresário, ele para se sentir seguro e investir, porque ele, obviamente, ele pega o seu capital e coloca isso de uma forma para, a longo prazo, fazer com que a vida dele se torne um pouco melhor, ele, com a carga tributária voltada, no caso, para o trabalhador, ele não consegue se defender do mercado, porque a concorrência é muito grande, principalmente dos chineses. Se a gente for falar só em confecção, por exemplo, a indústria de teste nossa aqui teve um prejuízo muito grande em função da quantidade de mão de obra que tem a China, que é muito mais barata e a gente tem uma competição que não é, ela não tem um equilíbrio. Então, eu acho assim, a reforma, ela trouxe um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança ao empresário, ele tira um pouco do poder do sindicato, que interferia muito na relação, e traz isso para uma mesa de negociação entre o trabalhador e o empregado. É óbvio que a gente precisa evoluir e essa evolução ela é uma coisa que se dá ao longo do tempo, não é uma coisa tão rápida. Por isso, dessas indefinições ainda e algumas correções que vão precisar ser realizadas, o Congresso está ainda discutindo isso, então, eu vejo com bons olhos a reforma. Até para o profissional do direito, o próprio advogado, ele se sente um pouco mais valorizado nessa reforma trabalhista. É, porque conforme foi chegando a tecnologia, as relações de emprego foram mudando demais, os empregos foram mudando, as empresas foram atuando de forma diferente, então, aquela legislação se tornou muito antiga, ela represava muito a ampliação de novos cargos da empresa poder crescer, não é isso? Exatamente. Eu acredito que a nossa sociedade ela precise de regras e normas para funcionar, mas a flexibilização ela é importante, porque na medida que o ser humano evolui, obviamente que ele tende a respeitar mais a legislação e ter um comportamento mais educado, vamos dizer assim. É, porque o que eu percebo é o seguinte, os sindicatos acabaram dizendo que o trabalhador está perdendo direitos, mas por que as empresas não conseguem contratar mais hoje justamente por causa da carga tributária de outros fatores. Então, à medida que você diminui essa carga, que você flexibiliza, amplia a possibilidade de haver mais vagas de emprego. Então, no meu entendimento, o trabalhador não perdeu e sim está conquistando mais espaço para exercer as suas funções. Esse é o meu entendimento. Mas se me permite acrescentar alguma coisa, o que acontece é o seguinte, quando eu expliquei falar a questão da escravidão sobre a relação de emprego e relação de trabalho. Relação de emprego é aquela relação onde há aqueles requisitos, em especial a subordinação. Então, quando a gente tem uma relação de emprego, o empregado, em relação ao seu empregador, ele é hipossuficiente. O que é ser hipossuficiente? O empregado depende do seu emprego para manter a sua família. Então, quando o empregador faz uma exigência ao empregado, o empregado costuma aceitar aquela imposição. Por quê? Se ele não aceitar, o que acontece com ele? Vai embora. Vai embora. Está certo? Então, o Estado, quando surge o direito do trabalho, ele surge exatamente com qual objetivo? É estabilizar essa disputa de forças, que é desproporcional entre empregado e empregador. Que força tem o empregador em relação ao empregado? Muito menor a força do empregado. Até por isso surgiram os sindicatos com o objetivo qual? Também de tentar equilibrar essa relação de forças. Muito bem. Então, surge o direito do trabalho pós-revolução industrial, onde havia uma exploração muito grande da mão de obra, até que, em certo momento, os empregados se organizam e pedem ao Estado, o Estado interfira nessa relação porque nós não estamos aguentando. E o Estado passa, então, a interferir naquela relação que seria uma relação civil, entre empregado e empregador. Está certo? E surge o direito do trabalho. Pois bem, a reforma ela vem e tenta o quê? Melhorar a legislação trabalhista. porém, quando a gente começa a dizer que o acordado se sobressai ao legislado, ou seja, aquilo que empregado e empregador decidiram tem mais força do que o legislado, a gente começa a, novamente, colocar o empregado numa situação de desequilíbrio. Por quê? Porque quando ele é obrigado a cumprir, por exemplo, agora a nossa legislação diz que o empregado no final de cada ano ele pode dar uma quitação, o empregador pode solicitar uma quitação de todas as verbas trabalhistas, ou seja, salário, décimo terceiro, férias, horas extras, e ele dá uma quitação. E essa quitação é válida perante a justiça do trabalho. Sendo verdadeiro ou não. Isso, na minha opinião, ofende alguns princípios do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho tem como alicerce princípios. Aliás, toda a legislação é assim. Como surge a lei? A lei surge de um fato. Então, nós temos um fato social que gera um desequilíbrio e nós temos a criação da lei com o objetivo do quê? Do Estado pacificar a sociedade. Então, nós temos um desequilíbrio e o Estado precisa interferir na sociedade para que a sociedade permaneça equilibrada. Então, a legislação atual, essa lei 11.467, ela, de fato, traz boas coisas. Por outro lado, também traz modificações que podem vir a prejudicar o empregado. Na minha opinião, essa legislação, ela tem um objetivo de transformar o empregado em emprestador de serviço. Então, veja só, com a permissão de terceirizar atividade fins da empresa, ou seja, até antes dessa legislação, nós podíamos terceirizar atividade e-mail. Então, aqui, por exemplo, uma empresa, uma rádio, quem que poderia ser terceirizado aqui na rádio? A faxineira, o contador, o advogado, mas o jornalista não. Está certo? Por quê? Porque atividade fim da rádio qualquer, levar a informação. Quem que pode levar a informação? O jornalista. Então, esse teria que ser empregado, contratado. Hoje, não. Hoje, você pode terceirizar todas as atividades de qualquer empresa, inclusive, do poder público. Zé Guilherme, eu vou te pedir um favor, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta. 11 horas, 31 minutos, vamos voltar falando, então, a relação trabalhista entre empregado e empregador. Nova Difusora Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800-771-7878 e contribua a ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir, sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, pessoal. Eu, Edidana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social, que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19h, no teatro Glória Giglio, o show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever, o show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto. A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira do Meio Dia às Duas programa Antônio Júlio Baltazar com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca! De segunda a sexta-feira do Meio Dia às Duas aqui na Rádio Nova Difusora. Durante a campanha eleitoral, qualquer consulta ao eleitorado sobre as eleições só pode ser feita por pesquisas eleitorais. Esses estudos precisam obedecer critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação. Uma forma mais informal de questionar a vontade do eleitor é a enquete. Mas atenção! Enquetes só são permitidas até o dia 20 de julho. Depois disso, é proibida a realização desse tipo de pesquisa. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone e também no seu celular Android. você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Voltamos com o programa Unifiel 60 minutos. Agora são 11 horas e 35 minutos. E o doutor José Guilherme falava então dessa nova modalidade que está se apresentando para o país aí, que é a reforma trabalhista. E como é que ficou isso então, José Guilherme? Qual que é a sua opinião? Minha opinião é a seguinte. A reforma, ela tende a... Ela tende que o nosso mercado de trabalho, ele seja composto não mais por empregados, mas por prestadores de serviços. Prestadores de serviços autônomos. Então, na relação entre as partes, não vai mais ser uma relação de emprego. Na relação de emprego, o empregado transfere para o empregador o poder diretivo da mão de obra dele. Na relação de autônomo, entre autônomo, prestador de serviço, não há essa transferência. É uma relação contratual. Então, aquela pessoa passa a ser apenas um prestador de serviço. E o empregador não tem mais sobre ele o poder de mando, o poder de direção da mão de obra dele. Vai ser uma relação contratual. Então, o empregador tem que evoluir nesse sentido também. Porque se ele quiser que aquele emprestador de serviço seja subordinado a ele, então, não é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego. Então, eu vejo que, de fato, a reforma trabalhista não mudou os direitos. O que ela está fazendo? Ela está tirando aquela pessoa que antes era empregada e passando ele para o prestador de serviço. Como o prestador de serviço, ele não tem direito a férias, a fundo de garantia, a décimo terceiro, a hora extra, recolhimento de INSS, ele vai ter que fazer isso ele mesmo como prestador de serviço. E você compactua com isso, doutor Larkos? Eu tenho uma outra visão. A minha visão é no sentido de que a reforma trabalhista trouxe uma evolução à relação de trabalho. O país precisa evoluir, ele precisa seguir aquilo que os países de primeiro mundo estão implantando. Hoje, nós temos, por exemplo, uma produção da Nike, que é uma empresa americana, que é feita totalmente na China. Então, a Nike, existem os escritórios nos Estados Unidos, a direção, mas a área produtiva Fabril, ela está toda terceirizada na China. Então, eu acho que é uma tendência e essa tendência, ela existe, o governo, ele tem, quando criou essa questão da CLT, ele criou porque nós precisávamos ter uma organização de trabalho. Com a evolução e da ajuda até mesmo do próprio sindicato, constituiu aquilo que nós temos hoje. Agora, nós estamos com a reforma indo à frente. Precisamos ter um pouco mais de flexibilidade porque o empresário, ele precisa ter mais segurança no seu investimento. Então, eu vejo dessa forma. Vai se gerar muito mais emprego e essa questão do décimo terceiro, da hora extra, das férias, todos são direitos que foram adquiridos, mas oneram em muito o empresário. O governo não faz a sua parte e acaba o empresário tendo que dar assistência médica, assistência odontológica, fazendo aquilo que o governo não faz. E o empresariado no nosso país está sofrendo muito. Nós vemos sofrendo, a gente percebe isso. E qual que é a visão do jovem advogado? Então, como é que é a visão sua aí do doutor Arthur Weck? Então, eu acho que essa mudança, minha opinião com relação a isso, é que, de fato, o mercado interno, ele necessitava de uma mudança. porém, eu entendo que a forma com que ela foi feita deixa o trabalhador muito vulnerável, exposto e suscetível aos mandos daquele empregador. Até um exemplo que eu costumo dar é, se eu tinha um empregado e me custava X, eu posso contratar hoje dois pelo mesmo X. Eu reduzi não só a carga tributária, mas eu também reduzi o poder de negociação dele. Eu acho que esse caminho pode ser feito também na contramão do raciocínio do doutor Marcos Avila, respeito e entendo o posicionamento do colega, mas eu entendo que se aquele empregador tinha algum órgão que regia e ele era obrigado a ser daquela forma, hoje eu deixo ele vulnerável e suscetível ao empregador simplesmente querer cada vez mais aumentar os seus lucros e ultrapassar o interesse do trabalhador. Essa legislação trabalhista também deixa exposto em pontos como o trabalho em local insalubre e da mulher gestante. Havia tido uma medida provisória que havia suspendido esse trabalho da mulher gestante em local insalubre, porém passou o período de vigência dessa medida provisória e voltou. Hoje tem a possibilidade de uma gestante trabalhar em local insalubre e se o médico inclusive atestá-la como era o texto da medida provisória também poderia. Eu acho que deixa muito suscetível a questões como essa essa legislação embora ela traga uma valorização ao profissional que atua no direito do trabalho. Como antes não havia honorários sucumbenciais previstos só para o advogado representante do sindicato hoje abre a possibilidade também e também tem um outro fator que eu acho sensacional dessa reforma é a sucumbência ela se aplica em ambas as partes então o que é sucumbência vamos explicar a sucumbência é a verba que a parte perdedora do processo paga a parte vencedora ao advogado correta a colocação e antes isso não existia então torna com que o empregado ou o empregador litiguem de forma mais justa no processo porque se eu pedir valores astronômicos e não tenho aquele direito a chance de eu ter que pagar uma condenação ainda sobre aquilo é muito alta a gente vem tendo hoje casos ah fulano entrou com a ação contra determinada empresa e ainda pagou 26 mil reais e aí em verbas sucumbenciais ao advogado da outra parte então essa essa legislação trabalhista ela coloca um pouco mais de consciência na hora de fazer os pedidos olha pessoal eu estou vendo que esse debate aqui é sensacional porque nós temos cabeças pensantes da área do direito aqui que tem posições antagônicas que fomentam melhor o nosso debate e a sociedade precisa entender realmente se essa reforma foi produtiva proveitosa para a sociedade ou não eu sei que a gente pode continuar em um outro momento a gente pode até marcar aqui no próprio Unifiel 60 minutos para voltar a esse debate agora eu queria entrar num outro assunto não sei se a gente já pode entrar se queria comentar alguma coisa o doutor Wagner mas queria entrar no direito previdenciário porque também houve uma proposta de reforma na previdência essa reforma não aconteceu queria que você falasse um pouquinho disso e como é que está fácil hoje para se aposentar não está de forma alguma aliás se a gente fazer uma análise cronológica das alterações das legislações que regem a questão das aposentadorias concessões desses auxílios a gente percebe que ao longo dos anos desde 1995 para cá das últimas décadas o governo federal só tem na verdade endurecido a concessão desses benefícios um exemplo claro e aí já pegando um gancho dessa questão do direito de trabalho muito se discutiu sobre a reforma previdenciária mas pouco se analisou também sobre os reflexos que ela terá por exemplo na questão do direito previdenciário que diga-se de passagem é um direito que é correlato à área do direito do trabalho é um direito que anda praticamente de mãos dadas com o direito do trabalho que não faz parte da grade curricular do curso de direito hoje você tem pontos muito pequenos que são tratados não tem uma grade extensa e é um direito que tem influência na vida de todos os trabalhadores então quando a gente fala de reforma de transformação de contrato de trabalho se torna pessoa jurídica ou não será que esse empregado quando se tornar uma pessoa jurídica ele estará sob o mando dele o poder dele a faculdade dele de recolher os tributos ou não para a previdência enquanto isso está na mão do empregador o empregador tem por obrigação fazer o desconto e fazer o recolhimento no momento em que se discute muito essa questão da condição ou não de dinheiro ou não de custear esses benefícios aí para o futuro que ao meu ver é uma grande falácia do governo federal então me preocupa bastante a gente percebe que o direito previdenciário muito se diz o INSS veicula muito que não é necessário um advogado para fazer a concessão desses benefícios fazer qualquer pedido no INSS e de fato não precisa mas na prática a experiência tem mostrado para a gente que o INSS pouco traz orientação para o segurado nega benefícios sem fazer uma análise criteriosa utiliza-se de determinados procedimentos e aqui eu vou fazer uma analogia a um personagem da televisão que falava o cara crachá então você tem um exemplo por exemplo da concessão de uma aposentadoria a contagem do tempo de serviço é muito comum o segurado se deslocar até a agência da previdência social e ter a anotação na carteira profissional daquele período em que ele trabalhou está lá demonstrado e no KINIS que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais e para o ouvinte entender é como se fosse um extrato mesmo de uma conta onde fica registrado lá todos os trabalhos que você fez a data de demissão e a data de demissão então é muito comum você ter isso anotado na CTPS e não estar constando não constar lá no KINIS e o INSS simplesmente de ofício deveria fazer essa inclusão mas na maioria das vezes o servidor o doutor Zé Guilherme acaba não fazendo essa análise porque a função dele é só analisar se tem ou não aquele período e conceder ou não o benefício então ele não faz a inclusão porque isso é competência de outro servidor e aí é onde o segurado começa ter essa negativa reiterada sem saber o porquê e acaba entrando com diversas ações no poder judiciário sem advogado sem advogado e lá tem um outro agravante que é não ter o acompanhamento desse profissional perde-se o momento de fazer prova a prova adequada e o juiz muitas vezes julga o processo improcedente e o segurado não tem a concessão desse benefício eu tenho comprovado na minha carteira de trabalho que eu trabalhei determinado período e recolhi o INSS ou seja tenho direito para contagem de tempo e quando chego no INSS aqueles dados não estão lá não estão lá o INSS não faz atualização se você não fizer a solicitação quando faz a solicitação não é o servidor competente para fazer e ele acaba negando e o pior para o ouvinte entender até a década de 90 o INSS usava um programa então existia um banco de dados as informações ficavam naquele banco de dados depois da década de 90 95 96 passou-se então a utilizar outro banco de dados e esses bancos de dados não se comunicam e o pior ainda é na década de 80 onde tudo era registrado em microfichas porque não existia internet então muitas vezes você tem aquele segurado aquele carnê que era da época do INAMPIS né lá atrás isso então o IAPAS então todos esses comprovantes se o segurado perder se ele não souber fazer o pedido corretamente na agenda de previdência social ele não tem o direito reconhecido é muito comum também a carteira profissional estar com algum tipo de rasura e o INSS não concedeu benefício é muito comum o segurado o empregador não ter feito as contribuições previdenciárias para o INSS e aí ele chega lá na agência da previdência e o servidor fala olha a empresa que você trabalhou não recolheu as contribuições previdenciárias mas a legislação é muito clara e diz que o empregado não pode ser prejudicado por um ato ilícito do empregador mas o INSS não passa essa informação para o segurado e aí o resultado é sempre o indeferimento do pedido assunto interessantíssimo eu convido então o doutor Wagner a participar mais vezes aqui conosco para falar a respeito do direito previdenciário e saber que a população que os nossos ouvintes tem muita dificuldade então primeira coisa se está com dificuldade procura um advogado eu não sou advogado mas estou advogando por vocês pelo trabalho de vocês eu queria que o doutor Arthur comentasse um pouquinho a respeito da comissão do jovem advogado da UAB por favor rapidamente doutor Arthur sim obrigado pela oportunidade de trazer esse tema nossa comissão ela é voltada ao jovem advogado a assistência a esse jovem advogado acho que um primeiro ponto a determinar é quem é o jovem advogado o jovem advogado ao contrário do que algumas pessoas pensam não está relacionado com a idade do profissional mas sim com o tempo de exercício na atividade então nós contamos normalmente os cinco primeiros anos de inscrição na ordem dos advogados nós visamos fazer trabalhos que facilite o ingresso na carreira como por exemplo nós tivemos aqui o exemplo do doutor José Guilherme é muito comum que a pessoa atua em uma outra atividade empresária ou até mesmo como funcionário e depois fala assim olha vou mudar de vida vou estudar vou começar na carreira de advogado até porque é uma profissão muito bonita então esse profissional ele sente um pouco de dificuldade no início em fazer a transição então a UAB ele traz mecanismos como cursos palestras oficinas de debate para orientar esse profissional no início de carreira e colocá-lo num ponto mais fácil desse ingresso na carreira dele então é um trabalho que nós fazemos também de forma interpessoal nós fazemos estamos iniciando com um projeto agora de tutoria onde a pessoa tem dificuldade ela procura a nossa comissão nós buscamos ajudá-la em todos os segmentos tirando dúvidas simples desde o trabalho no dia a dia que isso acontece até como potencializar o seu trabalho muito bem pessoal muitos profissionais hoje em dia tem se dedicado a fazer um pouco de filantropia de trabalhar em ações voluntárias que não tem nenhuma compensação financeira justamente para fazer o bem pela sociedade e eu sei aqui que o doutor Marcos e o doutor José Guilherme eles são daqui da Casa Maria Maia fala um pouquinho da Casa Maria Maia que atende crianças com paralisia cerebral ou severa por favor pois não bom a Casa Maria Maia é uma entidade sem fins lucrativos ela vai completar agora 31 anos no mês de agosto uma entidade muito séria existe dentro dessa entidade o cumprimento de toda a legislação vigente nossas crianças são crianças com paralisia cerebral severa e aonde estão todas acolhidas na Casa de forma judicial todas nós temos ou a tutela ou a curatela então é uma entidade que vem prestando esse trabalho ao longo do tempo nós também atendemos cerca de 70 famílias que tem crianças com paralisia ou alguma deficiência e para tanto a casa ela vive de doações então aquele ouvinte que tiver por exemplo uma geladeira que já não serve mais e não sabe o que fazer com essa geladeira velha ele pode ligar para a Casa Maria Maia no telefone 4146-7100 e solicitar a retirada dessa geladeira e para nós essa geladeira ela vai gerar uma renda ela vai para o nosso bazar e do nosso bazar ela vai direto para alguém de baixa renda também para que se feche o ciclo onde é que está localizada a Casa Maria Maia ela está localizada aqui em Carapicuíba na aldeia na aldeia de Carapicuíba na avenida Eduardo Eduardo Júlio Mesquita 357 Parque Santa Tereza Parque Santa Tereza exatamente quem quiser visitar é só chegar lá para visitar existe uma regra de visitação para as crianças o horário é das 9h30 da manhã às 11h30 e à tarde das 14h30 às 16h30 repetindo o telefone então por favor o telefone lá é o 4146 7100 essa entidade ela é administrada por pessoas de forma voluntária todos ali são voluntários e na medida do possível a gente realiza outros trabalhos junto à comunidade também nós temos lá alguns cursos profissionalizantes gratuitos cursos por exemplo de reforma de sofá de estofados cursos de marcenaria básica e temos algumas outras opções de curso de confeiteiro informática costureira muito bem sempre bom fazer um trabalho voluntário isso engrandece muito a nossa participação na sociedade quero agradecer imensamente a participação dos doutores José Guilherme doutor Wagner doutor Marcos e o doutor Arthur aqui no nosso programa Unifiel 60 minutos e que nós possamos marcar então um outro debate para falarmos sobre reforma trabalhista sobre o direito previdenciário aqui um grande abraço a todos e até amanhã Nova Difusora Rádio Nova Difusora AM 1540 Sou eu Oliveira Júnior e estou com você de segunda a sexta-feira das 17 às 18 horas aqui na Nova Difusora tocando tudo que toca aí no seu coração e com a tocha e com a tocha rapaz ó eu estou com a tocha e não abro agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo baixe agora no seu smartphone aplicativo Nova Difusora você pode ouvir em qualquer lugar aplicativo disponível em todas as plataformas IOS no seu iPhone e também no seu celular Android você vai ouvir a melhor programação nova Difusora cada dia mais perto de você imagine se todos se unissem para dizer não a corrupção é isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo diga não você também não tolere qualquer tipo de corrupção a a